Vou descer galera, já que eu estou aqui na Fazenda Vertente Aqui é o município de Coração de Jesus Eu estou aqui na fazenda, o Maurão, que é como é conhecido aqui na região Ele planta muitas roças por aqui E já gravei o vídeo agora há pouco na roça de pepinos Eu estou voltando lá para a sede e vou passar por aqui Eu quero mostrar essa roça de alho galera, olha só que bacana Então por aí dá para ter uma certeza, né? Que as terras são boas, bem cuidadas, né? Produz bastante, então é isso, ali tem na parte de baixo Que é cebola, vou passar por lá e mostrar para vocês aí também Aproveitar que eu estou por aqui e já gravar também esse pequeno vídeo aqui Para mostrar essa parte Gente, então é isso galera, eu quero pedir para você que assiste os vídeos E não é inscrito no meu canal Eu peço aí para você se inscrever, deixar seu like no vídeo Se puder aí galera, e você estiver gostando Ativa o sininho das notificações Para você não perder não o vídeo do canal Beleza gente? Agradeço aí a cada um de vocês Com essa maravilha aqui galera, ó Roça de cebola Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas enfim, às vezes as pessoas podem plantar Para vender, né? Ajuda bastante aí, né? Nas despesas de casa No próprio consumo É isso mesmo Já vai completando aí Para poder ajudar aí, né? Só sei que ajuda bastante galera Dá muito mão de obra Isso é certeza, né? Muito trabalho É uma verdade, né? Mas quando a pessoa está engatilhada Está tudo andando certinho Aí As coisas se encaixam Olha só Agora a parte da roça de milho Olha as espigas de milho Como que está galera Muito Muito bem cuidado essa roça, né? E por isso Produziu bastante É assim O produtor rural É o nosso querido Maurão Da comunidade de vertentes Município de coração de Jesus Bonito é a roça de melancia, galera Também Que ele tem O vídeo vai estar aí no meu canal, galera Vai estar no meu canal José Borges Mil Só procurar Vocês vão encontrar muitos vídeos bacanas Novos e velhos Bem aqueles antigos lá Tem muita gente que gosta de vídeos antigos Aqueles que conhecem a minha comunidade, né? Mas se alguém tiver interesse de saber Como que era A comunidade que eu moro hoje Que hoje está uma beleza, né? Asfalto para tudo quanto é canto E Fácil acesso, né? Ondas passando toda hora Passando praticamente na porta de casa Mas naquela época era muito difícil Para ter uma ideia Só ver um vídeo antigo aí O vídeo não é bem gravado na época Mas dá para ver Como que era A comunidade escondada do norte Dá até dó, galera Mas aquele tempo era muito bom Muita gente Relembra com muita saudade Essa é uma verdade O pessoal fala, né? Éramos felizes e não sabia Mas também hoje a gente é feliz, né? Porque as coisas chegou Ficou bem mais fácil, né? A gente gostava daquela época Mas era muito difícil Para conseguir as coisas Passava muito a cura aqui na região Não tem vergonha de falar Passava muito a perto, né? Aquelas pessoas mais pobres Lá da região de Condado Norte Galera, o que eu estou falando O pessoal que morou naquela época Em Condado Norte Sabe de que eu estou falando E é a verdade, né? As pessoas mais pobres Na verdade, aquelas pessoas Que necessitavam mais Passavam um aperto danado Mas deixa essa parte Para outro vídeo Que eu vou fazer Eu vou falar um pouquinho mais Desse assunto Beleza, gente? Que hoje a gente está aqui Nessa maravilha de roça É outra época, né? Estou descendo aqui, galera Para ser sincero Eu estou narrando aqui, galera De novo esse vídeo Porque no dia que eu gravei Tinha muito vento E atrapalhou demais aí O microfone Ficou muito barulho de vento E tinha parte que não dava nem para ouvir Então resolvi fazer uma nova narração aqui Que é a mesma, né? Não tem muita diferença, não A roça de machixe, galera Essa que eu acabei de mostrar É a roça de machixe É uma rocinha de machixe aí Que vai produzir bastante Machixe hoje em dia A pessoa que plantava machixe Fende tudo O pessoal levar para a cidade aí Todo mundo compra Todo mundo não, né? Mas a maioria da pessoa gosta de machixe Né? É bem vendável Hoje o pessoal Nas antigas aí Não plantava não Era nativo nas terras, né? Até hoje é Mas o pessoal aprendeu O pessoal aprendeu aí, né? Plantar machixe Hoje não é novidade mais Mas já foi novidade aqui Na nossa região Olha só Aqui é a sede do nosso amigo Maurão Onde que ele vive aí Muito feliz Com certeza, né? Viveram um paraíso desse, né? Parabéns aí Pelo seu trabalho Por seu esforço Só tenho que desejar você Muita sorte Muito sucesso na sua vida E na vida de todos aí Que trabalham com você É isso aí Então, galera Eu vou Vou chegar até ali Que eu quero mostrar Onde que ele estoca As melancias, né? Onde que ele guarda Traz as melancias Da roça E Põe aqui nesse Esse espaço Ele falou Que aqui estava bem cheio Mas como ele vende Aí para as regiões O pessoal vem buscar Nos caminhões aí, né? Vai tirando Vai tirando Então essa safra Dessa melancia Ele provavelmente Não vai demorar Ele vai vender tudo Aí lá na roça Já está Mais uns 10 dias aí Acredito que já está Colhendo de novo Já está Já está fazendo a colheita De outra safra de melancia Enquanto isso Tem outra nova Lá plantada Para os meses seguintes O vídeo está aí No canal, galera Da roça de melancia Não ficou muito Bem filmado Porque Eu passei lá E passei com pressa, galera E aí, Daí? Beleza? Está esperando aí Só a faca, né? Só a faca Ali para nós experimentar Depois nós vamos Sabore isso Da cura do Paulão O homem é forte O homem é forte Olha o bem de Deus A estrutura dele é bacana Eu vou divulgar Nós vamos divulgar esse vídeo Para chegar bem longe Vira aí Para fazer esse vídeo Chegar bem longe Para chegar ao conhecimento De todos aí Que mexem com a agricultura É isso mesmo, né? É só saber Mas também É filho de Deus Vamos experimentar aqui Uma melancia Olha só Que bacana Olha só Deixa eu ver Chegou a hora O Maurão Já deu uma facada Aqui na melancia Olha só Vixe Aí sim, hein? Olha só Que maravilha Essa é Da produção do Mauro Agora é o seu primeiro O Mauro vai ser O Iraí vai ser o primeiro Aqui Boa, Dima Essa aqui é pinto de mel Ficadoso, Dima Essa aqui é original, hein? Vamos lá Agora é minha vez, galera Muito bem Olha aí Que maravilha, gente É isso aí, galera Foi mais um vídeo que curto Só para mostrar essa parte mesmo Espero que você possa gostar Se você tiver gostado Deixe seu like no vídeo Se não for inscrito Se inscreva Sininho ativado Na opção todos E é isso aí A gente vai continuar gravando vídeos E postando aí no canal Para vocês curtirem um pouco aí Da onde você estiver Forte abraço Fica todos com Deus E até o próximo vídeo, gente Valeu E até o próximo vídeo Tchau